Tomou café hoje? Não, eu fiz um mingau de aveia com leite e com merendei. Hum? Mingau de aveia com leite? Isso é saudável, viu? Pois é. Eu acho que isso é mais saudável que o cafezinho preto. A minha filha sempre cobra. Meu pai só sabe de estar tomando café, mas não é de comprar um doce pacote de aveia e ficar fazendo mingauzinho de vez em quando. Isso. Aí eu... Inclusive a sua filha teve por aqui, né? Teve. Teve por aqui, conheci ela, conversei com ela. Muita gente boa e muito preocupada com o senhor. Queria levá-lo para a Bahia, mas o pai é teimoso. É assim mesmo, né? É. A gente se apega com a coisa, com o lugar. Mas deixa eu ver se... Sempre, minha filha, é só dando o gasto para ti, então deixa eu conseguir meu aposento, que aí eu consigo meu aposento e eu já viajo. A passeio, para conhecer. Eu estou querendo ir a passeio lá na Bahia, mas só Deus sabe quando. É. É muito bom lá. Aí as minhas netas, pô, nós estamos esperando, assim, nós ir na lachonete, com o meu lanche bacana e na praia. É mesmo? Quantos netos o senhor tem no total? Nós temos três netos, tudo já morrindo. E aqui na região? Aqui. Eu tenho um neto e um neto aqui no futuro. Então o senhor tem cinco netos? Cinco netos. Já conheceu todos? Conheço todos. Legal. Muito bom. É bom, né? É bom ser avô? É bom ser avô. Sempre falo para o meu filho que eu queria ter menos 15 netos, mas até agora não foi para o seu carro. A caçura disse, não quer, sabe? Pode adotar um filho. Agora... Tem ela, não quer. Tem ela, não quer. Eita, tá certo. Mas vai também ter ele com a mulher aí, mas separar, ele também não deu nada. Entendi. Tá certo. Aqui, pessoal, é o depósito do seu Antônio, né? Aqui tem muito material, aí ele vai separando. Quando o senhor quer vender, o senhor vem aqui, separa direitinho e leva. O senhor está fazendo a separação, então, dessas garrafas. O senhor está separando essas garrafas aqui e essas latinhas. Esse ferro aqui também. Vai aumentar mais. Ah, o senhor não vai levar o ferro agora, não? Quando tiver menos uns 300 quilos, a gente já vende. É? O senhor tem ido lá na casa da Deus ainda? Ontem eu estive lá. Gente boa. Gente boa, dona boa. Pois é. Pois é, antes de estar se apegando com Deus, tem hora que dá uma tristeza grande de chorar, de pingar na área, mas não resolve pobre, não tem nem aguentar mesmo. Pegando com Deus para vencer. Até quando a gente ia lá dentro da companheira, era bridente, bem-vindade, não é mais quando estava daquele jeito, era aí, atacada. Tem dia que bate a saudade, né? Tem dia que bate a saudade demais. Pai seいきます, vem-pai. Tem dia-pai. Tem dia que bate absa.